Índio foi pra Itália, caçar a melhor pizza, conheceu uma rainha e humm, que delícia Cansei de comer mandioca e trouxe para oca as pizzas de Savoia, humm, peça agora Teleoca, 33633232, Teleoca, é oca de Savoia, humm 33633232, Teleoca, peça diferente, peça Teleoca Hel россий E aí E aí O que é isso?